Não te conheço tão no fundo pra entender O que você diz em silêncio Suponho tantas coisas mas não sei Ser minha vontade inventando a sua Será que a gente tá pensando mesmo? Não tem ninguém pra nos testemunhar Que o que acontece entre nós é coisa nossa A gente se encontra nas mesmas ideias De vida, de gente, de desconstrução No espaço que existe entre a raiva e a risada E rir com você dos problemas me parece bom Será que a gente tá querendo mesmo? Só tem nós dois aqui, pode dizer Se eu também tava na sua cabeça É que você nunca saiu daqui, não E quando eu tento decifrar eu vejo Qual o tamanho desse sentimento Adormecido e preservado nessa geleira do tempo Cada minuto que eu te vejo é pouco Pra essa vontade que explode aqui dentro Qual o poder da colisão de dois corações desatentos? Seu olho me encarando eu implorando Seu beijo em silêncio A nossa volta, o mundo congelado Esperando um momento Já nem me lembro mais há quanto tempo Eu te quero em silêncio Só de pensar que vai acontecer Eu não sei se eu aguento E quando eu tento decifrar eu vejo Qual o tamanho desse sentimento Adormecido e preservado nessa geleira do tempo Cada minuto que eu te vejo é pouco Cada minuto que eu te vejo é pouco Pra essa vontade que bate aqui dentro Qual o poder da colisão de dois corações desatentos? De dois corações desatentos De dois corações desatentos